A diversidade sempre foi pauta na nossa luta. Após negociações, os bancários conquistaram uma campanha nacional de diversidade. Entender o preconceito que mulheres, negros, LGBTs e PCDs sofrem é importante para defender os direitos. Existem inúmeros exemplos deste preconceito que entristecem a história da humanidade nos mais diversos países. Casos nos quais as pessoas sofrem preconceito devido à cor de suas peles, aconteceram e acontecem nos mais diversos países. No Brasil, Zumbi dos Palmares foi assassinado por lutar pela liberdade de seu povo. Atualmente, jovens negros são os que mais morrem assassinados por armas de fogo. Além de serem proibidas de votar, as mulheres também não podiam se divorciar, não eram admitidas em empregos públicos e eram proibidas até de estudar. Somente em 1879, elas foram autorizadas a cursar o ensino superior. Vencida essa barreira, hoje elas são a maioria também nas universidades. Mas ainda recebem menos do que os homens que desempenham as mesmas funções que elas. São vítimas de assédio, estupro, violência doméstica e tantos outros tipos de violência. Em 1982, movimentos sociais que atuam no Brasil em defesa dos direitos das pessoas com deficiência instituíram o dia 21 de setembro como Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A data somente foi oficializada mais de 20 anos depois, em 2005, com o objetivo de gerar discussões sobre a situação das pessoas com deficiência, seus direitos e necessidades. Outro segmento social que sofre com a violência e o preconceito é o LGBT. No dia 28 de junho de 1969, frequentadores do bar Stonewall Inn, em Nova Iorque, Estados Unidos, até hoje frequentado por gays, lésbicas e trans, reagiram às batidas policiais que eram realizadas com frequência no local. A data é celebrada e lembrada mundialmente como o Dia Internacional do Orgulho LGBT. Mulheres sofrem preconceito pelo simples fato de serem mulheres e muitos homens se sensibilizam com isso. Ao mesmo tempo, muitas pessoas que não têm a pele preta sabem que negros e negras vivem o racismo. É essa sensibilidade e empatia que precisamos para nos unir contra o ódio entre as pessoas e contra o preconceito. A campanha de valorização da diversidade é uma conquista dos bancários. Seja um agente da diversidade.